Bom, e até a próxima quinta-feira serão abertos mais 40 novos leitos de UTI, unidade de terapia intensiva exclusivos para o tratamento da Covid. O anúncio foi feito pelo governador do estado que recebeu 40 respiradores. Na noite da última sexta-feira, o estado de Alagoas recebeu 40 respiradores que foram entregues pelo Ministério da Saúde. Com esses novos equipamentos, será possível criar mais 40 leitos exclusivos para tratar a Covid-19 e esse número sobe para 350. Nas redes sociais, acompanhado do secretário de Saúde Alexandre Aires, o governador do estado, Renan Filho, falou sobre a relevância desses novos equipamentos. Quero dizer que com esses novos equipamentos que recebemos, 40 respiradores do Ministério da Saúde e com esses monitores multiparâmetros que o estado adquiriu com próprios recursos, nós vamos, durante essa semana, até quinta-feira, abrir 40 novos leitos de UTI em Alagoas, chegando ao total de 350 leitos exclusivos para tratar a Covid. Do Jaraguá, William Chavares.